Tá tão difícil pra você também, né? Um coração vazio, mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Partiu seu próprio coração Eu tenho uma má notícia pra te dar Isto não vai passar tão cedo Não adianta esperar, às vezes ficamos bem Mas depois em desespero eu tento esconder Mas vi que penso em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar de mim Tá tão difícil pra você também, né? Um coração vazio, mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Partiu seu próprio coração Eu tenho uma má notícia pra te dar Isto não vai passar tão cedo Não adianta esperar, às vezes ficamos bem Mas depois em desespero eu tento esconder Mas vi que penso em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso só pra atrapalhar Só pra te fazer Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar 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 Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar de mim Só pra te fazer lembrar de mim Só pra te fazer lembrar de mim